Ele parece tão real. Enquanto eu ainda for a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Adrian ou por qualquer outro. Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor. Olá, eu sou a Laia. Qual é o teu nome? Achei você, Ladybug. Marinete do Benchang. Adrian Agreste, você tem sido o portador exemplar do Miraculous do Catmullar. Você tem sido uma portadora exemplar do Miraculous da Ladybug. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. É uma catástrofe. Dragão de Vento. De novo, não. Está na hora de arriscar tudo. Eu conto com você, Natalie. Seu poder agora é meu.